Aposentadoria por idade com menos de 15 anos de contribuição? Olha, gente, parece que vai dar certo, tá? Já está lá no Congresso Nacional, no Senado, essa imagem que estou falando para vocês aqui, aposentadoria por idade com menos de 15 anos de contribuição. Esse é o nosso assunto de hoje. Quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Eu sou Hilário Bock Jr., trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e essa aqui é uma iniciativa nossa lá no Congresso Nacional. Essa lei ainda não existe, mas eu vou te contar uma historinha de como essa situação chegou lá no Congresso Nacional e já está nas mãos do senador para analisar essa situação. Aposentadoria com menos de 15 anos de contribuição. Então, eu quero mostrar para vocês, já para contar essa história, sobre isso aqui. Quem pode aposentar por idade? Em primeiro lugar, quem pode aposentar por idade são as pessoas que contribuíram mais de 15 anos de contribuição ou trabalharam mais de 15 anos, que é o caso do Segurado Especial, que nem precisa ter contribuição. Então, é importante saber que, para ter aposentadoria por idade, tem que ter os 15 anos de contribuição. Ah, mas você está dizendo, Hilário, de aposentadoria com menos de 15 anos. É um projeto de lei, que ainda não virou projeto, é uma ideia legislativa, que virou uma sugestão legislativa, que eu vou te mostrar já já aqui nessas duas imagens, para você saber exatamente o que está acontecendo lá em Brasília. E foi iniciativa nossa aqui. Nós aqui, com vocês aqui do nosso canal. Nós mostramos a força da nossa comunidade, porque a nossa comunidade conseguiu 20 mil assinaturas em menos de quatro meses para levar esse projeto para Brasília. Então, quem pode aposentar por idade? Tem que ter 15 anos de contribuição e tem que ter idade mínima. E essa idade mínima varia de acordo com o tipo do benefício. Aposentadoria por idade urbana, 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. Aposentadoria por idade híbrida, a mesma idade. Aposentadoria rural e pessoa com deficiência, a mulher se aposenta mais cedo. Mulher com 55 e homens com 60. PCD, pessoa com deficiência, leve, moderada ou grave. Ou então, o trabalhador rural, aposentam mais cedo. Bom, então essa idade mínima para a aposentadoria varia. Ela varia de acordo com o tipo da atividade da pessoa ou da condição física, mental, intelectual ou sensorial que ela possui. Então, aposentadoria por tempo de contribuição urbana, ou melhor, aposentadoria por idade urbana e híbrida, 65 para o homem, 62 para a mulher. Aposentadoria rural, tem que ser empregado. O empregador continua se aposentando com 65 como se fosse urbana. O empregado, segurado especial e pessoa com deficiência, mulher aposenta 7 anos antes e homem 5 anos antes. Por que o necessário exige 180 meses, 15 anos? Gente, presta atenção nisso. Isso chama-se carência. Tem que ter 15 anos de contribuição. E é a partir daqui que levou esse projeto, que eu vou contar para vocês, que está lá em Brasília, já na mão do senador, para analisar essa situação. Por quê? Muita gente paga 14 anos e não aposenta. Paga 13 anos e não aposenta. Paga 12 anos e não aposenta. Tem que ter 15. Agora eu te pergunto, responde para mim aqui nos comentários. Você acha justo que uma pessoa idosa, que tenha pago 14 anos, perca todo esse dinheiro e não ganhe nada da Previdência? Imagina um homem com 70 anos, uma mulher com 70 anos, pagou 13, não conseguiu chegar nos 15. Além de não se aposentar, vai perder tudo o que pagou? Você concorda com isso? Pensando nisso, nós fizemos uma proposta chamada ideia legislativa. Nós tivemos a ideia e levamos isso para o Senado Federal, lá em Brasília. Mas não adianta eu ter ideia. Essa ideia tem que ser comprada por alguém. E aí nós apresentamos ela aqui no nosso canal do YouTube e a gente conseguiu 40, aliás, 20 mil assinaturas em 4 meses. E aí então essa ideia legislativa virou uma sugestão legislativa. Eu vou te mostrar já já. Ideia nossa aqui, tá? Aqui do nosso grupo aqui, da nossa comunidade, quem está louco para aposentar. Aí então, a aposentadoria com menos de 15 anos partiu dessa ideia que eu vou contar para vocês aqui agora, que foi nossa. Como é que funcionou essa ideia? Primeiro, a gente chega e apresenta lá no Congresso Nacional. Isso aqui, gente, é a página, essa tela que eu estou mostrando para vocês, ela é oficial lá do Senado, tá? É oficial do Congresso Nacional. Então, aposentadoria por idade no INSS com menos de 15 anos de contribuição. Aí nós escrevemos, olha só. Essa ideia foi feita por mim, olha. Hilário Bock Jr. de São Paulo, né? A gente escreveu. Muitos trabalhadores completam a idade mínima por aposentadoria, seja urbano, rural ou pessoa com deficiência. Porém, não tem a carência de 15 anos. Muita gente, viu? Todo dia a gente vê aqui um monte de gente nessa situação. Essas pessoas contribuíram para a Previdência. E tem alguma renda que as excluem da possibilidade de ter o Lua. A pessoa conseguiu comprar uma casinha, conseguiu ter ali alguma coisa na vida e isso tira ela do benefício assistencial. Então, como ela tem algum patrimônio, ela não consegue ter ajuda do Estado. Só que ela fica sem ajuda do Estado e sem aposentadoria. Então, são idosos que ficam sem qualquer renda. Aí, então, a gente propôs que os beneficiários teriam acesso à aposentadoria por pontos. Vou dar um exemplo para vocês. O homem precisaria de 65 anos de idade para se aposentar com 15. Isso é o que vale hoje. Só que nós propusemos o seguinte, que daria 80 pontos. Então, 65 anos de idade mais 15 anos dá 80 pontos. É a soma da idade mais tempo de contribuição. A ideia que nós colocamos, por exemplo, é que um homem com 70 não precisaria de 15. Precisaria de 10. Por quê? 70 anos mais 10 daria os mesmos 80 pontos. Porque a pessoa, quando vai ficando mais velha, é claro que ela vai viver menos. Então, ela não precisa ter o mesmo número de contribuição daquela que vai se aposentar mais cedo. É uma questão de equidade. Uma forma de a gente proteger aquelas pessoas que pagaram, porque elas não percam tudo que elas pagaram, em compensação daquelas que nunca pagaram nada e conseguem um benefício assistencial. Porque essa pessoa, a duras penas, conseguiu algum patrimônio. E aí, então, a gente começa a tratar de forma diferente. Um idoso que nunca contribuiu, nunca trabalhou, vai ter um benefício da luz. E um idoso que pagou, mas não conseguiu chegar nos 15, não vai ter nada. Então, a gente chegou e propôs essa ideia lá. Conseguimos 20 mil assinaturas que nós precisávamos em quatro meses. E essa ideia legislativa que virou, então, através da nossa proposição, uma sugestão. E ela já está na mão do senador Paulo Paim para fazer análise. E no dia 10 de março de 2023, agora, já está lá na relatoria para poder fazer essa análise. Bom, o próximo passo, quais serão os próximos passos aqui dessa sugestão legislativa? O senador vai apresentar o relatório dele, dizendo se isso atende às necessidades da legislação, se isso é constitucional ou não, se cumpre a legalidade ou não, se essa lei pode ser criada. A gente está trabalhando duro aqui para convencer todo mundo de que essas pessoas mais idosas que trabalharam, que contribuíram, mas não chegaram nos 15 anos, tenham algum tipo de renda. É claro que uma renda de salário mínimo, porque também é por pouco tempo de contribuição, e também o que a gente propôs, que a pensão por morte não seja também por muito tempo, porque tem muitos idosos, homens e mulheres, que têm companheiros mais jovens. Aí você, então, teria um benefício durante muito tempo com um companheiro jovem. Então, essa pensão seria uma pensão por morte também temporária, que já está prevista em lei, que é de quatro meses. Mas o mais importante de tudo é que a aposentadoria, com menos de 15 anos de contribuição, passe, para que a gente possa garantir para as pessoas um benefício garantido, com menos contribuições, mas principalmente para que elas não percam tudo o que elas pagaram e não sejam tratadas de forma diferente em relação àquelas pessoas que jamais pagaram a Previdência Social. Este é um assunto que a gente vai repercutir aqui. Muitos dos nossos seguidores, as pessoas que estão inscritas, elas cobram para que a gente dê essas informações de forma reiterada e sempre nós vamos estar trazendo aqui as novidades do que está acontecendo. Então, se você tiver alguma dúvida, quer saber como funciona, ou também quer saber sobre aposentadoria por idade, recuperação de termos de serviço do passado, escreva para a gente aqui. Se quiser, escreva para a gente, diretamente para mim e para a minha equipe, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. É um prazer receber a sua dúvida, a sua gestão. A gente quer ouvir a sua história também. Escreva para a gente e faça parte da nossa comunidade. Um oração, até mais. Espero no próximo vídeo.